No final dos anos 80, anos 90, ali, início ali, tinha um outro cara também que era... fez muito sucesso também, né? Aqui. Aqui. Foi só falar o nome do outro cara, nem falou. É melhor nem falar. Nem falar. Paulinha. Ela jogou foi por querer, não. Foi, não. Não falou nada. Vai ser uma sinal. Essa é uma sinal, tá bom. É código, é código. Não, 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 mas assim, é porque a gente sempre via, né, mano? Steve B, depois vinha Tony Garcia lançando uma, outra, outra, outra. E era uma coisa boa pra nós que estava ouvindo. Não, pra gente era só ouro. Entendeu? E assim, existia uma rivalidade naquela época entre vocês? Eu não conheço Tony muito bem. Conheci ele pelo nome, ele vem aqui várias vezes. Eu sempre tinha respeito pra Tony. Ele estava produzindo Little Suzy, fez um Reinaldo, fez um Peter Fontaine. Muita coisa. Mas, eu vou falar a verdade. Lá, nos Estados Unidos, Tony não tem nome igual ao Brasil. Ele foi estrela usada no nome dos cantores. Entendeu? Mas, aqui em Brasil, quando eu cheguei aqui e vi o Tony Garcia, Tony Garcia, Tony Garcia, eu falei, pô, Tony não canta e Tony não toca. Eu falei, Tony não canta e Tony não toca. Só porque tem show do Tony Garcia. Mas, eu sei o que ele está fazendo. Os artistas não têm voz pra reclamar, pra fazer nada. Então, agora, eu conheço os artistas, o Peter Fontaine, os caras estavam sofrendo, trabalhando todo dia. Eles não têm noção. O brasileiro, descobri, isso não tem nada a ver com o Tony. Tony vem aqui, tentando, representando uma coisa, e o brasileiro não aceita. Não tem nada a ver com quem aconteceu agora. Eles não aceitam. Tony estava na televisão, ridículo, uma coisa. Os artistas estavam lá passando fome. Quando eu fiz o Baile dos Sonhos, eu trazei o N.V. Ele tem uma versão dele do Just Like The Win. Metano, o Peter. Peter Fontaine, realmente, do voz do Just Like The Win. O brasileiro está sabendo. O brasileiro sabe quem faz tudo coisa na música. Quem produziu, quem faz o kick, quem faz o hi-hat. Tudo, ele estuda essa coisa. Parece uma colégio. Universidade. Sim. Então, quando o Tony vem aqui, ganha uma fortuna de dinheiro. E o brasileiro realmente está querendo a voz dos cantores original. Cadê o original? E agora, Tony, não pode voltar aqui essa merda, não. Desculpa. Entendeu? Mas Peter me chamou e fala, Steve, por que você está botando outra pessoa no palco? Por que você não me chamou? Fala, cara, na verdade, eu não sei a tua voz. Quer dizer, eu não segui os créditos, quem é quem. Isso aí, a voz do Peter Fontaine é eu. Eu sou o Peter. Eu falo, cara, desculpa, essa é a próxima vez. Ou faz o Bale dos Sonhos, eu vou te chamar. Você prometo, Steve? Eu prometo. Eu chamo ele e alguém ficou puto comigo. Não tem nada a ver com quem ele está fazendo. Ele que pode sentir quem ele pode sentir. Eu chamo a Reinaldo. Eu não sei, tem problema com o Reinaldo. Ele bota outra Reinaldo na palca aqui. Mas Reinaldo é uma cara de verdade. Ele está morrendo de vir no Brasil. Quero vir? Vamos. Então, se alguém fica puto comigo, eu não tenho como para controlar emoção. Um homem velho desse, pô.